A sua entrevista com o Sérgio Moro no Roda Viva, ela parece que foi a maior audiência do programa até então. Foi. Desde então, ele entrou para o governo Bolsonaro e saiu. A imagem dele para você mudou depois desses dois fatos? Não, não mudou, só ganhou uma componente. Eu não sabia que ele era tão ingênuo politicamente. Quando ele aceitou o convite para o Ministério, eu disse a ele, que eu achava uma roubada, que o mundo político era mais feroz. Eu percebia que ele era ingênuo, no melhor sentido, porque eu tinha encontrado com o Sérgio Moro umas duas, três vezes. Eu o convenci a dar uma entrevista. Eu entrevistei duas vezes. Poucas pessoas entrevistaram o Sérgio Moro. Eu fui uma delas num seminário da Jovem Pan e tal. E eu percebia que ele sinceramente se surpreendia ao ser aplaudido de pé. E quando ele foi aplaudido de pé no seminário da Jovem Pan, ele falou para mim, poxa, não entendo. Você age, você faz o que você deve fazer e o brasileiro aplaude. E eu disse, olha, doutor Moro, o brasileiro pede pouco. Ele pede que o juiz seja honesto, que o jornalista escreva a verdade. Eles não pedem muito. E ele estava sinceramente espantado. Nunca... Ele falou para mim, não, não vou entrar em política e tal. Quando ele aceitou o convite para um governo desconhecido, poucos podem dizer, eu conheço o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é trancado, é fechado. Então poucos saberiam como seria esse governo. É, e como seria. Então o Sérgio Moral aceitar, eu falei, bom, com essa idade é difícil começar a fazer política. Eu conheço raríssimos caras que seguiram esse cronograma e deram certo. Por exemplo, Fernando Henrique. Fernando Henrique, quando ele se lançou candidato ao Senado aos 48 anos, falou, acho que você não vai dar certo. E deu, né? Mas ele é o ponto fora da curva, o Fernando Henrique. O único cara que estava preparado para ser presidente é o assumir. O Sérgio Moro, ele começou a ficar indignado com coisas normais da política. Exemplo. É como quando você é contratado como diretor de redação nos primeiros momentos, você está em lua de mel com o patrão. Daí a pouco ele começa a se irritar, você começa a ficar como casamento. É assim. Não é uma eterna lua de mel. O Sérgio Moro se espantava com isso e falou, acho que você não vai ficar muito no cargo. E ao sair, ele deveria ficar de molho, como a gente diz no interior. Fica fora. Então hoje ele seria um candidato natural à presidência. Ao entrar no tiroteio, ele mostrou que é ingênuo, porque o que aconteceu com ele era previsível. Era previsível. Os filhos ficam com ciúme. O próprio presidente... O presidente, quando descobre que é o número um, não gosta de ter o número dois por perto. Eu via com o meu pai. Meu pai escolhia como candidato à sucessão alguém que deveria ter chances de ganhar, mas não de substituí-lo. É o que dizem que aconteceu com o Lula e a Dilma, né? Pronto. Pronto. E a coisa... Está errado. O grande erro do Lula foi não se impor como candidato em 2014. Ele queria ser e a Dilma falou, não, eu quero. Até hoje o Lula está irritadíssimo com o Zé Eduardo Cardoso e com o Mercadante, porque eles acharam que a Dilma tinha o direito de ser candidato. Vai e se impõe. Meu pai não viveu esse programa porque não havia reeleição e tal. Então, ele era candidato já na seguinte. Às vezes perdia. Eu não me lembro de ter eleito em um sucessor. Quer assistir aos grandes filmes do cinema sem perder tempo e sem risco de se decepcionar? Assine a BP Select e aperte o Play sem medo. Apenas R$ 19,00 mensais. Na sua opinião, o fato do Sérgio Moro ter entrado no governo e o modo como ele saiu prejudicou o combate à corrupção no Brasil? Muito. Que ele simbolizava? Muito. Mas não por culpa dele, pelas circunstâncias. Ele queria, eu tenho convicção de que ele foi para o governo achando, porque eu conversei com ele antes. Se pudesse, ele inverteria o nome do Ministério. Ministério da Segurança Pública e da Justiça. Ele não queria ser ministro da Justiça. Ele queria implantar a política de segurança pública que o Brasil nunca teve. Tanto que ele chegou lá com a política pronto, pronta. Dois ministros chegaram com o programa pronto. Ele e o ministro da Infraestrutura. Porque o ministro da Infraestrutura já trabalhava no segundo escalão do governo Temer. Foi incumbido de ver o que era essencial na infraestrutura e chegou. É convidado para o ministro, ele já estava tudo pronto. E o Moro, porque montou um programa que foi implantado parcialmente com sucesso. Ele achava que devia combater o crime organizado. E seria uma plataforma excepcional. Era isso que ele queria fazer. E ele foi se decepcionando. Não conseguiu fazer. Ao não conseguir sair do governo, ele removeu a última porta, que ainda estava fechada, aos culpados escondidos no judiciário e no legislativo. E aí ocorreu o que houve com a Manopoliti na Itália, a Operação Mãos Limpas na Itália. Os políticos entraram com tudo, com a ajuda da imprensa, que deu esse destaque todo a uma conversa, repito, normal, entre procurador, entre Ministério Público e Judiciário e Magistratura. E aconteceu de a Operação Lava Jato também se aproximar do Executivo com o Temer. E nós ouvimos a frase que foi o prenúncio de tudo, dita pelo Romero Jucá, que está na hora de estancar a sangria. E foi isso que eles fizeram. Agora, o grande responsável pela interrupção do combate à corrupção no Brasil é o Supremo. Os ministros do Supremo, eles são dez advogados, nove no momento, e um juiz de carreira, que é o Fux. Advogado é um cara treinado para mentir. O Sobral Pinto, esse sim, um advogado exemplar, ele dizia que o advogado é o primeiro juiz da causa. Você vem, quer me contratar como advogado, eu quero saber se você tem razão. Se você não tiver, eu não vou dizer que você é inocente. Eu vou invocar argumentos que abrandem a pena, que justifiquem de alguma forma o que você fez, mas eu não vou dizer que você é inocente. O advogado que prega a inocência de um culpado, comprovado, como fez o Barroso como advogado do Batiste, esse mente deliberadamente, esses têm um lado. Você percebe na faculdade de direito quem vai ser juiz, quem vai ser promotor, quem vai ser isso, aquilo, o advogado. Ele pode estar advogando para a parte contrária, depende de quem o procura primeiro, e do valor dos honorários. Então, você tem dez pessoas lá, nove pessoas habituadas a mentir, a tomar partido, e tomaram o partido dos amigos. O telefonema, a conversa por telefone que circula aí num vídeo há muitos anos, que envolve o Aécio, o Gilmar Mendes e o senador lá do Pará, aquilo dá demissão do... pedido de demissão de qualquer ministro do Supremo de qualquer país, vou embora. Aquela conversa entre o governador de Mato Grosso, que ficou preso quase quatro anos, e o Gilmar Mendes e o Gilmar Mendes... Vou falar com o Toffoli, fala aqui, o que é isso? O que é isso e tal? Isso aí devia dar cadeia. Quem faz isso, faz qualquer coisa. Quem faz isso?